Mecê, mecê, família, daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, quem é o major que traiu o Jonas Malheiro Savimbi? As últimas palavras e os últimos dias do líder fundador da Unita. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal AMSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, segundo escreve aqui o site, né, como é que fala, a AMSTV, por intermédio do José Gama, é isto mesmo, né? Quem é o major que traiu o Jonas Malheiro Savimbi? As últimas palavras e os últimos dias do líder fundador da Unita, né família? Antes de entrarmos aqui na matéria, por favor, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, partilhem os vídeos, comentem que é essencial para nós, mano. É importante, deixa aquele like maroto, partilhe bastante, hoje é um dia triste, hoje assinala-se o dia da morte do Jonas Malheiro Savimbi, que é 22 de fevereiro, né? E, ah, é basicamente isso, é um dia triste para mim, tá entendendo? E, ah, porque, e, ah, esse cota me inspira para caramba, tá vendo? É basicamente isso, ouvimos coisa, e, ah, mano, anyway, ok? Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que o link está na descrição. Então, sem mais bolsas mais longas, vamos aqui para a notícia. E, ah, família, volto a reiterar aqui, volto a repetir aqui, né, ahm... Qual, ou quem é o major que traiu o Jonas Malheiro Savimbi? As últimas palavras, as últimas falas e os últimos dias do líder fundador da Unita. Como vocês sabem, recentemente, o Gino Carneiro deu uma entrevista onde trouxe à tona aquilo que muita gente já desconfiava. Pela primeira vez, um líder do MPLA, ou alguém de proa do MPLA, vem a público dizer que a Unita Renovada foi criada para enfraquecer Savimbi, para matar Savimbi. Para quem não a ouviu, vamos lá colocar aqui. Depois de ler o seu livro, acabo de confirmar aquilo que se dizia, que o governo estava por trás da criação da Unita Renovada. Em verdade estava. Houve manifestação deles, e eu próprio, obviamente, estive envolvido nisso. E aí escreveu também no livro. Fizemos reuniões, portanto, era o meio, porque só estava no parlamento, não é? E sabiam, sabiam também, o caminho que não era aquilo que eles tinham decidido, e que os levou a partilhar com ele tantos anos na luta da libertação nacional. Portanto, o que o Savimbi estava fazendo o elucido, era preciso meter uma cunha para dividir e mostrar. Isolar Savimbi. Isolar Savimbi. Essa foi a intenção. Fizemos isso. Aliás, inicialmente, quem queria dirigir a Unita Renovada era o Chivuco, a Beto Chivuco, mas não se lhe deu esse privilégio. Portanto, não tinha história para estar à frente daqueles maquizares que estavam aí todos, e optaram por Jorge Valentim, que depois também sentiu-se amedrontado, e acabou por ser o Manu Vacola, como dizia assim. Houve financiamento, senhor? Houve dinheiro, senhor? Temos apoio mínimo. Aliás, eles já viviam, eram deputados. Viviam aí, em casas que nós acabávamos por arrendar, por eles viverem. Foi mais um contributo. Não houve necessidade de estar a corromper este ou aquele para participar de uma iniciativa que até foi pensada por ele, e que nós demos conforto. E as outras forças políticas, como é que estavam posicionadas nessa altura? Quais já... Havia outras forças políticas? Havia partidos que tinham emergido? Pronto, esses estavam, os que estavam no Parlamento, e o Centro Parlamentar estavam lá. Portanto, devem se ter sentido sofrer nisso. Mas não há, tirando aquela iniciativa que o Aldo Roberto, da Efeira Lá, ou outros partidos pequenos tentaram fazer, convencer-se a Vímbia, abandonar a via da guerra, depois das eleições foram até o Ambo, etc. E acabaram por não obter dele consenso nenhum, nos conselhos e pedidos que eles fizeram. E eles estavam convencidos. Nós participaram, muitos deles estavam connosco nas comissões, nas delegações, por exemplo, em Adis Abeba, em Abidjan. Estavam representados dos outros partidos, que também estavam connosco. Nós não temos comprado esses partidos. Eles quiseram dar o seu contributo também no âmbito das negociações. E assim ocorreu. Da parte do governo, que eram os seus companheiros de bancada nas negociações? O Faustino Muteca? O Faustino Muteca, estava eu, o Ginalita, o Rasório, esteve o Ambrose de Lemos, também esteve, inicialmente também teve o Vitraneto, mas que depois saiu por necessidade de trabalho de outras áreas, já que no nível do governo, na comissão conjunto, quando tivemos na CCPM, então eram outros, estava lá no investimento, estava Andalo, estava Nandó, enfim, estavam outros, mas já depois da comissão última feita com Faustino Muteca, éramos mais político-militares do que propriamente outros, né? E a família, vocês ouviram o que o Gino Carneiro disse? Ele citou o nome de muita gente que ainda hoje encontra-se viva, citou o nome de pessoas que, de uma forma ou outra, nos apoiamos, e essas pessoas, eu acho, que deveriam vir a público se explicar, diante das acusações que o Gino Carneiro fez, está a entender? O MPL é tão fraco que, para pegar o Jonas Malheiro Savimbe, ele teve que pegar algumas pessoas para apunhalarem Jonas Malheiro Savimbe pelas costas, está a entender? É basicamente isso. Tanto é que eu vou contar aqui os últimos dias do próprio Jonas Malheiro Savimbe. Olha, entre o dia 4 e 8 de abril de 2001, a UNITA reuniu a sua direção e militantes para refletir as estratégias naquilo que veio a ser a 16ª conferência partidária, cuja discussão atribuía-lhe particularidade de um congresso. O local escolhido seria a área de Saluca, na nascente do rio Kungene, uma fluente do rio Lueng Bungo, na província do Moxico. O reconhecimento militar e os preparativos da área coube ao chefe das operações das falas, Abílio Camalata, o general Numa. Aquela foi a ocasião em que, depois, muitos dos quadros não voltariam mais a se ver. No seguimento das suas recomendações, o presidente da UNITA, de nome Jonas Malheiro Savimbe, deu instruções à missão externa do seu partido para restabelecer contatos com o embaixador Gambari, o conselheiro de Kofi Annan, com o fito de fazer a eventual ponte de diálogo com o governo angolano. No ano, entre novembro e dezembro de 2001, houve registros de encontro entre a delegação da UNITA e da ONU em Nova Iorque, em Paris, tendo o mesmo esforço estendido junto à comunidade do Santo Egídio de Roma. As iniciativas de conversações da UNITA calharam numa altura em que as autoridades governamentais descartavam o diálogo com Jonas Savimbe, tendo o presidente José Eduardo Santos naquela altura atribuído a 17 de dezembro daquele ano três cenários para o fim do conflito armado, rendição de Savimbe, captura ou morte em combate. O discurso de José Eduardo Santos foi entendido como indicação de que Jonas Savimbe estava sitiado no precioso dia em que lança os três cenários à coluna do líder da UNITA sofreu um ataque. Savimbe advertiu aos seus colaboradores que a sua coluna seria perseguida e, entretanto, decide tirar da mesma dois dirigentes em estado debilitado. Alcides Sacalas e Celestino Capapelo instruiu um oficial da sua escolta, Brigadeiro Calulo, que se encarregasse pelos dois quadros, fazendo manobra para áreas mais seguras. Capapelo, que se recusara a deixar a coluna presidencial, acabou por morrer de fome a 4 de fevereiro de 2002. Há indício de que terá sido este ataque que dificultaria doravante os movimentos de Jonas Savimbe. Várias pessoas da sua caravana ficaram desperdiçadas, o que se presupõe dizer que as FAS passariam a estar em poder de novas pistas sobre a presença da coluna presidencial naquela zona. O grupo do Brigadeiro Calulo veio a sofrer outros ataques, o que precipitou o anúncio por parte da presidência angolana, que Alcides Sacalas estava morto. Acentuou-se o cerco em registro da redução dos elementos que integravam as colunas. Alguns morreram de fome e outros vítimas de emboscada ou captura. Dois generais, o Cafuna Yembe e o Samuel Epalanga, antigo chefe da Brinde, terão se rendido. No ano a seguir, isto é, em 23 de janeiro de 2002, António Dombo, o vice-presidente da UNITA, falava a voz da América, que é a voa, desvalorizando a detenção dos dois oficiais e nega que as tropas do governo tenham alguma vez estado próximo da coluna de Jonas Savimbe. Do meu lado, sim, houve uma vez que estiveram perto de mim, mas da parte do doutor Savimbe ou da coluna, que andava com ele nunca, disse aqui o porta-voz. O discurso de António Dombo soava como um instrumento de diversão com vista a materializar os princípios do general Sun Tzu no Manuel de Arte da Guerra. Quando estás longe, finge que estás perto, e quando estás perto, finge que estás longe. A esta altura, o presidente da UNITA havia deixado de falar às rádios estrangeiras desde maio de 2001. Não falava ao telefone, aos rádios de comunicação, como medida preventiva de detenção, identificação da sua voz por meios eletrônicos. Os contactos que mantinham com a hierarquia militar da guerrilha era por intermédio do seu vice-chefe do EMG das Fala, o general Samuel Capinala, o Samir, que por sua vez repassava a mensagem aos comandantes militares. Os contactos mais personalizados eram por intermédio de um oficial das comunicações do seu gabinete, o tenente-coronel Bartolomeu Alicerce. O Katihama, como era chamado ou tratado na linha de frente, Savimbi, ficava ao seu lado. Dizia-lhe o que tinha que transmitir aos seus interlocutores. Falar ao telefone com o Katihama era mesmo que falar com o líder guerrilheiro. Nesta época, as autoridades angolanas apostaram na guerra eletrônica. A partir da Alemanha, houve uma compra de novos aparelhos de interceptação. Uma informação de inteligência garante que as forças governamentais tiveram ao seu dispor um especialista habilitado em imitar vozes. Através do mesmo, entraram para a linha de rádios o HF de alguns comandantes militares da UNITA, simulando orientações de altos comandos de guerrilha. Por mais de duas vezes, a coluna do general Esteve Pena, o caminho notou ter recebido coordenadas e movimentações em que cujo ponto de estacionamento eram surpreendidos com disparos ou vultos de patrulhas das FA. A certa altura, o grupo deixou de ter confiança nas alegações orientadas dos seus camaradas, acabando por se instalar em afluentes próximos da fronteira com a Zâmbia. Uma semana antes do dia 22 de fevereiro, o representante da UNITA em França, Isaías Samacuva, recebeu de Angola um telefonema do tenente-coronel Cati Rama, informando que o mais velho orientava que acessasse os contatos diplomáticos com a ONU. Na verdade, Cati Rama e um outro coronel, Cacique Pena, ambos das comunicações da coluna presidencial tenham sido raptados a 2 de fevereiro, data em que Savimbi fica sem contato. Desta vez, o telefonema estava a ser feito a partir de Luanda, na presença do general Manuel Vieira Dias, o chefe da Casa Militar da Presidência da República. No entanto, no dia em que perdem o deputado Capapelo, a coluna presidencial tem a primeira dispersão. Um major, de nome Guido Jungeville, que ia pegar a água, é subvertido e, de seguida, apresentado no programa Nação Coragem, da TPA. Desde então, as FAA passaram a ter informações mais precisas sobre a localização da coluna de Jonas Savimbi. O presidente da UNITA decide proceder a algumas manobras e convoca o vice-presidente Antônio Dembo, o secretário-geral Lucan Bagato e o secretário para as Relações Externas, Alcides Sacala, e outros para irem ao seu encontro a fim de tomarem decisões defendidas na 16ª conferência. Mas estes tardam a chegar devido ao cerco da FAA. Na manhã do dia 17 de fevereiro, ao longo do rio Luoli, uma unidade da FAA, que desembarcava na parte do leste da Zâmbia, interceptou pela retaguarda uma coluna da UNITA que mudava de base operacional. O comissário-geral da FAA, Galeano da Silva de Souza, o Bula Matade, que se encontrava na parte de trás da caravana, recusou o apelo de rendição da FAA e acabou por ser atingido mortalmente. Ele e uma menina de 12 anos foram as únicas vítimas mortais. Foi também atacada uma caravana que levava civis para a Zâmbia, proveniente do Uambo. O oficial que se dirigia era o general Ezequiel Sissende, o búfalo Bill, chefe de uma unidade de inteligência clandestina. O mesmo saiu ferido e levado para o hospital do Luena, onde viria a falecer. Neste mesmo dia 17, a coluna de Savimbe é abalada por mais uma dispersão em consequência de ataques. Perde alguns operadores de realce a um senhor identificado por Bonga e o general Malungo Calias Pedro, que são capturados nas áreas do rio Luzi. Jonas Savimbe, Antônio Dembo, general Sami e o coronel Aninhas caminharam para o sul, enquanto que o general Abreu Camorteiro é dado como desaparecido. Em função de manobras, a coluna presencial volta a ter outra dispersão no dia 19. A esposa de Savimbe, mãe Catarina, é dada como estando em paradeiro incerto. O grupo que acompanha Jonas Savimbe ficou reduzido em nove elementos. Um coronel de nome Kim, um guarda e cozinheiro, uma menina e a esposa do vice-presidente Dembo, um responsável de controle aéreo e etc. No vigésimo dia de fevereiro, juntou-se à coluna presencial o general Abílio Camalata Numa, acompanhado com mais quatro pessoas que andaram dispersas desde o dia 18 no Luzi. A senhora Valentina Sec, esposa de Savimbe, também estava neste grupo. Durante estes dois dias, com o presidente da UNITA, o general Numa desempenhou papel de guardas e cobriu as tarefas do comandante da coluna presencial. Savimbe decide, entretanto, ir ao encontro do general Dembo, a fim de pôr em marcha à reunião que convocara desde o dia 4 daquele mês. Lá, travando o briefing com os seus colaboradores, que procuravam convencê-lo a chegar até a Zâmbia, mas recusara por alegados princípios de luta. Na manhã do dia 22 de fevereiro, há registro de fogo intenso nas margens do rio Luzi. Era o terceiro anel de segurança da coluna presencial que estava a ser atacado. No cruzamento de fogo, foi atingido o general Njolela Diamantino Jorge, o Big Joe, que tinha a fama de ser um dos melhores especialistas em explosivo das falas. No seguimento da sua morte, a unidade das falas rompeu outro anel de segurança e na qual fazia parte o brigadeiro José Mbule, que é mortalmente atingido. A coluna de Savimbe acabaria por ficar desprotegida. Estava, inclusive, sem meios de comunicação. Dispunha apenas de um raio terra-ar. Ao meio-dia, o grupo de três elementos que acompanhavam Jonas Savimbe atravessou uma chana e, ao mesmo tempo, passa um pequeno avião a telecomando que se supõe ser robô e de reconhecimento do exército governamental. Na caminhada, os guerrilheiros notaram que a zona onde passavam existiam três diferentes marcas de piso, né? De pessoas que terão, provavelmente, andado naquela área. Savimbe, em si, calçava um par de botas de fabrico francês com um piso específico, o que terá facilitado a sua identificação. A área onde se encontrava era próxima de Caçamba, localidade adecente a Louvuei, um dos três fluentes do rio Lung Bung. Entretanto, a coluna de Savimbe envia uma coluna de dois elementos, entre os quais o coronel Kim, para ir ao outro lado do rio, para entender o que se estava a passar. Os mesmo não tornariam a regressar, mas terão sido capturados ou fugido. Minutos depois, choveu um pouco, cerca de dez minutos. Enquanto isso, a coluna mete-se no interior da mata, onde acampam. Por volta das quinze horas, Jonas Savimbe atende o pedido que lhe é feito pelo general Kamalata Numa, para ir carregar as baterias de rádio, para poder escutar o relato do jogo do Sporting. As forças governamentais chegam ao local onde Savimbe estava e pedem para que ninguém fugisse. O líder da UNITA, que se encontrava na tenda, levanta de imediato, ouvem-se tiros. Savimbe é atingido com sete balas na garganta, cabeça, tronco, pernas e braço, etc. Uns caem e outros, como um capitão de identificação impressiva, é capturado. Valentina Seck, a esposa, sai ferida para mais tarde ser levada para o hospital do Luena. Os militares da ASFA aproximaram-se e acrescentam mais balas ao corpo de Savimbe, que estava estendido no chão. Neste dia, o líder da UNITA estava sem a sua arma, o que descarta a hipótese de que tenha se suicidado na cruzada do fogo. Horas depois, chegou o helicóptero que retirou o corpo daquela área. Lucan Bagato, Alcide Sacalas e Marcial Dachala, que iam ao encontro do falecido, escutam o comunicado da ASFA anunciando a morte do líder da UNITA. O vice-presidente António Dembo assume automaticamente a liderança da guerrilha e, a 25 de fevereiro, comunica oficialmente aos comandantes militares sobre a morte do velho. Na mensagem, conforta-os no que a morte não era o fim da UNITA, o que iriam prosseguir com a causa. Entretanto, a coluna do comissário adjunto das falas, Xipindo Bonga, que marchava rumo à zona norte ao encontro do general Apolo e a Cavela, viria a receber uma mensagem verbal, diferente e atribuída a António Dembo. Após a escuta da mensagem, notam que o som provinha de um local com eco. Quando se fala a partir da sombra das árvores, não se produz eco. Identificam que a voz não era do seu vice-presidente. Na mesma senda, o grupo do general Lucan Bagato recebe uma mensagem de chefe do Estado-Maior, general Abreu Camorteiro, põe o corrente de novos dados da situação. O homem das comunicações identifica que a voz do mesmo vinha acompanhada de eco, o que levou a deduzir que a pessoa que falava do outro lado estava num local fechado, a que não poderia ser no interior da mata. O general Camorteiro, que estava desaparecido desde o dia 17 de fevereiro, encontrava-se sob custódia das falas. Há versões de que teria se rendido ou sido capturado. Por conseguinte, na primeira semana de março, o general Lucan Bagato difunde uma mensagem a todos os comandantes, informando a morte do vice-presidente por complicações das diabetes e anuncia a criação da comissão de gestão. Ao mesmo tempo, há em algumas frentes militares inquietações quanto ao futuro. Alguns comandantes optam por deitar os seus rádios, como aconteceu com o general Cami Pena, que rumou para uma das planícies próxima à fronteira da Zâmbia. Em Luanda, o general Fernando Miala, do CIE, ao tomar conhecimento que o general Cami Pena encontrava-se em território zambiano, enviou para aquele país o coronel Cacique Pena, irmão do mesmo, para que convencesse a abraçar o processo de paz em curso. Na advertência feita, foi deixado claro que o não regresso de Cacique Pena simbolizaria para as autoridades angolanas união ao irmão para fins de prosseguimento da guerra, o que habilitaria as forças governamentais a irem até aquele território para trazer os dois. Tanto para o governo angolano como para os rebeldes, era necessário, após a morte de António Dembo, identificar uma nova liderança para dar por concluído o processo de paz. Era necessário preservar a direção política da UNITA para que esta pudesse controlar os comandantes que estavam em outras zonas fora do Moxico, no sentido de evitar bolsas de resistência ou, mais tarde, banditismo em gesto de vingança do seu líder. Havia ainda frentes de combate que desconheciam o que se estava a passar. A coluna da artilharia das falas que integrava o major Liberti Xiaca na área do Louvuei apenas soube da morte de Savimbi a 16 de março. Da parte do governo, a ocasião era também oportuna no sentido de não humilhar o adversário com o fito de fazer a paz e obter ganhos políticos demonstrativos da dimensão da magnimidade das autoridades, por José Gama, né família? Face a isso, relatos dizem que Jonas Valero Savimbi, antes de morrer, teceu algumas palavras, tipo, foram as últimas falas que o mesmo disse, né? Disse que momentos antes de falecer, Jonas Savimbi, ainda ferido, reconheceu um ex-major da sua escolta, o guido, que se renderam as falas desde o dia 4 de fevereiro de 2002, tendo preferido as seguintes palavras em um mundo. E a família, pra quem não sabe, né, o que Savimbi quis dizer, ou disse, na verdade, pra esse major, né, disse o seguinte, meu filho, és ingrato, muitas coisas boas fiz por ti, agora crescido, viraste contra mim? Essas foram as últimas falas de Jonas Valero Savimbi, ditas antes do mesmo perder a vida, tá entendendo, família? É basicamente isso, é lamentável, muita gente mesmo tá envolvida nessa traição, nessa morte de Savimbi, nós sabemos disso, tá entendendo? Nós sabemos disso. E mais uma vez, volto a reiterar aqui, quem perde Angola, tá entendendo? Quem perde Angola, lamento dizer, hoje nós, hoje nós jovens, estamos a sentir na pele, estamos a entender a luta do Jonas Valero Savimbi, naquela altura o Savimbi já falava, esses roubam, esses estão a roubar, e vocês não queriam acreditar, e é isso, descanse em paz, Jonas Valero Savimbi, né, família? Mais uma vez, sentimento de pisar, Jota privado, por que estamos a falar de Savimbi hoje? É porque hoje assinala-se a data da sua morte, que é 22 de fevereiro, né, é basicamente isso. O vídeo de hoje foi esse, já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, ativa as notificações, deixa, siga meu Instagram, siga meu TikTok, então, sem mais boas, sem mais longas, e aí, aí, tudo bem? Até o próximo vídeo, a minha TV, a TV que chega até você, a TV que não vai julgar você, minha nigga.